O mundo vai curtir a magia e o encanto de um grande clássico dos estúdios Disney. Aquela rainha é perigosa, ela é uma bruxa. Franca de Neve e os Sete Anões, animando ainda mais o fim de ano na Globo. Neste sábado, duas e meia da tarde, na sessão de sábado especial.